bom pessoal hoje a gente vai falar aqui de um assunto muito 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 chato chato pra caramba imposto de renda né quem gosta de falar de imposto de renda eu não gosto de fazer imposto de renda não gosto de estudar sobre imposto de renda só que eu prefiro do que cair na malha fina né até pra gente falar e do imposto de renda é do leão quem que a gente trouxe um filhote de leão aliás a gente queria agradecer aqui é o zoológico de em são paulo eu falei zoológico de em são paulo onde que eu posso voltar aliás eu queria agradecer o zoológico de são paulo por ter cedido esse filhotinho de leão africano né claro que os invejosos vão falar que não é coitado calma que eu vou deixar ele aqui no chão vou deixar aqui tchau leãozinho bom mas por que que a gente tem que falar de imposto de renda porque afeta a vida de milhões de brasileiros você gostando não gostando você tem que declarar imposto de renda não sei que você seja isento é a mesma coisa da poupança as formas que tem a ver poupança o imposto de renda que teve uma coisa com a outra porque a maioria das pessoas deixam dinheiro na poupança porque é muito fácil é simples né é chato ficar entendendo de investimentos eu prefiro simplesmente largar lá na poupança e tá tudo certo não é é por isso imposto de renda é a mesma coisa eu preciso declarar mas eu fiz o que eu não preciso e não declara aí eu caio na fiscalização da receita federal ao preciso preencher direito mas eu fingi que eu não sei preencher e põe um valor a menos aí eu caio na malha fina esse é o brasileiro então aqui a gente vai falar sete erros né sete erros barra sete dicas de coisas muito comuns que acontece nós a gente fazer a declaração do imposto de renda principalmente o sétimo último erro é o mais cometido e é o mais idiota vai entrar a vinheta pam 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 fala bilionários antes de começar aqui falando da primeira dica do primeiro erro eu queria pedir pra vocês se inscreverem darem like porque porque o algoritmo do youtube ele coloca os vídeos que têm mais acessos né que são mais vistos com mais likes canais com mais inscritos na frente então para educação financeira chegar mais pessoas a gente precisa que você se inscreva que você deu um like você ative o sininho é uma troca justa não é a gente tomar horas aqui né aprendendo estudando passando pra vocês editando ea única coisa que a gente pede é o like de vocês e que vocês se inscrevam justo não ea gente também está em todas as redes sociais estamos no face estamos no insta 1 bilhão educação financeira ou no site 1 bilhão ponto com ponto br então começando o primeiro erro que muita gente comete inclusive gente que eu conheço na hora de preencher a declaração do imposto de renda nessa tem que entrar lá no site da receita federal baixar o programa e você começa a preencher a declaração do imposto de renda gastos com educação a eu ouvi alguém me falar com o que eu gasto com educação eu posso abater do meu imposto de renda meia verdade você pode abater alguns tipos de gastos com educação por exemplo colégio você pode abater dos gastos de educação faculdade universidade você pode abater dos gastos de educação por exemplo aulas particulares de matemática não você não pode abater aulas particulares a curso de inglês que eu faço também não você não pode abater a mais até que limite eu posso abater até 3561 reais e 50 centavos esse é o limite durante um ano durante todo o ano de 2018 que você pode abater com gastos de educação segundo erro que muita gente comete a eu não preciso declarar imposto de renda será que você não precisa vamos ver se você não precisa quem está isento do de imposto de renda né quem no ano de 2018 durante todo esse período teve rendimentos menores que 28 mil 559 e 79 reais resumindo se você ganhar por mês até 2379,98 se você ganhou menos que isso você não precisa declarar salvo ser se você tiver um imóvel que vale mais de 300 mil reais você vai precisar declarar no seu imposto de renda ah mas eu ganho mil reais por mês mas eu recebi de herança uma casa que vale 400 mil reais eu preciso declarar imposto de renda você precisa declarar imposto de renda ponto final é a verdade não minto vamos citar aqui por exemplo um outro exemplo eu tinha uma casa que há dois anos anos atrás valia 200 mil reais e ano passado em 2018 vende essa casa por 350 mil reais eu preciso declarar você precisa declarar e pagar imposto de renda sobre o lucro que você teve se você tinha uma casa estava ali declarada como 200 mil e você vendeu por 350 sobre esses 150 mil reais você vai precisar pagar 15% de imposto de renda ponto final não tem choro o terceiro erro é uma terceiro erro extremamente comum a gente tem mania de querer ser correto e atualizar os valores por exemplo eu declarei que o meu carro valia e no ano de 2017 40 mil reais e óbvio como todo carro desvaloriza certo com certeza em 2018 esse carro que vale a 40 vale 35 mil reais agora na declaração que eu for fazer agora esse ano eu ponho 40 ou ponho 35 mil reais e continua colocando 40 o valor que você pagou a mas eu tenho uma casa que valia 500 mil reais e agora ela está avaliada em 700 mil não é melhor eu corrigir esse valor já colocar o valor correto não se continua colocando no imposto de renda desse ano que sua casa custa 500 mil reais você mantém o mesmo valor a mas eu morava numa casa e eu ampliei essa casa então tinha três quartos eu fiz mais dois quartos eu gastei na obra 100 mil reais nesse caso você coloca no imposto de renda você vai colocar que teve uma benfeitoria né que a casa foi ampliada e você gastou mais sem raios tenta só colocar lá não você precisa ter todas as notas fiscais de mão de obra de gasto com material para comprovar que você realmente gastou esses 100 mil reais e ampliou sua casa quarto erro extremamente cometido esse eu já quase cometi também investimentos que que eu declaro no imposto de renda de investimento a mas a poupança não tem imposto de renda para que que eu preciso declarar em teoria não faz sentido mas você precisa declarar eu tenho uma lc e que é isenta do imposto de renda mas você precisa declarar no seu imposto de renda por mais você não vai pagar você precisa declarar eu tenho uma debênture incentivada que não tem imposto de renda mas você também precisa declarar no seu imposto de renda aí eu tenho cbb que eu vou pagar imposto de renda quando eu resgatar ele ou já resgatei ele você precisa declarar no seu imposto de renda você precisa declarar no seu imposto de renda qualquer tipo de investimento você precisa declarar imposto de renda senão você corre o risco de cair na malha fina porque a gente fala que você corre o risco de cair na malha fina tem um computador da receita que chama t-rex ou tiranossauro rex e o nome não é à toa ele não tem o nome tiranossauro rex à toa ele é um monstro um computador monstro dos mais evoluídos do mundo os computadores mais rápidos e com maior capacidade de processamento de dados do mundo ele consegue cruzar diversos dados aos dados do meu banco tomou mal fabrizio cpf fabrizio ele sabe que eu faço no banco sabe se eu for no cartório e registrar imóvel sabe detran ele também sabe se eu tiver um gasto médico no hospital ele também sabe ele é um como se fosse um super olho que ele vê praticamente tudo então você querer ser malandro enganar o t-rex o supercomputador da receita pode não ser um bom negócio fica a dica quinto erro extremamente cometido a ouvir dizer que gastos médicos eu posso abater do imposto de renda não só gastos médicos a você foi no dentista você pode abater eu fiz uma cirurgia eu tive que pagar porque meu plano cobreu você pode abater eu tenho o plano de saúde você pode abater putz mas eu gasto uma grana com remédios eu tomo remédio para hipertensão eu tomo remédio para diabetes eu tomo remédio para o coração o tipo eu sou um sobrevivente da guerra eu posso abater todos esses gastos de remédios não pode abater os gastos com remédio a não ser que por exemplo você ficou internado no hospital durante cinco dias e lá na conta do hospital tá lá gastos do fabrizio internação tanto médico tanto remédios né utilizados seringa e certa tanto conta final cinco mil reais se tiver discriminado na conta do hospital aí você pode abater remédio fora isso e esquece você não vai conseguir abater e se você colocar lá os gastos que tem com remédio você corre o risco de cair na malha fina sexto erro que é um assunto extremamente complexo eu tenho um plano de previdência privada não é inss plano de previdência privada a gente tem dois modelos pgbl e vgbl pgbl vgbl vamos falar primeiro do vgbl quando você faz a declaração do imposto de renda você pode escolher entre a simplificada que já vai ter um desconto automático de 20% ou a completa onde você joga tudo lá todos os gastos e você deduz tá mas aí qual que vale a pena no caso do plano vgbl vgbl vale a pena você fazer a declaração simplificada tá bacana mas como é que eu faço isso na declaração do imposto de renda você vai lá na aba bens e direitos e coloca o código 97 97 isso para plano vgbl certo não bacana eu entendi como é que declara mas qual o valor eu declaro vamos supor que no ano de 2018 você colocou mensalmente nesse plano né no vgbl três mil reais certo desde janeiro três mil reais quando chegou em dezembro três vezes 12 36 esse é o número que você vai colocar a sua declaração do imposto de renda 36 mil reais agora vamos falar do plano pgbl diferente do vgbl pgbl o pgbl para receita federal é como se você tivesse feito um pagamento de alguma coisa assim como você pagou um plano de saúde para receita federal como se você tivesse paga pago um plano pgbl e aí você tem um limite de até 12% do que você pagou para abater o imposto de renda então por exemplo vamos supor que em todo ano de 2018 você pagou um total de 100 mil reais né no seu plano pgbl então você vai descontar 12% 88 mil você vai pagar imposto de renda somente sobre esses 88 mil reais agora o sétimo e último erro que é o mais cometido cerca de 30 por cento das pessoas rodam na malha fina por causa dessa cagada extremamente simples erro de digitação então por exemplo eu tô lá colocando os valores né eu falo que eu tenho uma casa ali de 100 mil reais eu coloco um zero a mais e vira um milhão de reais é que burro da zero para ele o computador não vai entender que você colocou um zero a mais ele vai entender que seu imóvel agora está valendo um milhão de reais e para receita fala como é que o imóvel que vale a 100 agora vale um milhão isso não faz sentido nenhum outro erro que muita gente comete que é extremamente simples quando você está colocando ali as casas decimais por exemplo mil reais um certo depois três zeros de mil vírgula zero zero se você coloca ponto então um ponto três zeros ponto dois zeros esse último ponto aqui ele não consegue entender que é uma vírgula infelizmente o t-rex que todo mundo fala que o computador nos mais evoluídos do mundo nesse ponto é burro ele não vai entender só que isso na hora de fazer o cruzamento de dados vai dar uma inconsistência e pode fazer com que você caia na malha fina e trinta por cento dos problemas são exatamente por isso erros idiotas de digitação não faz sentido nenhum então é só você ficar atento a mas tem outros detalhes do imposto de renda assim tem muitos outros detalhes mas esses sete erros essas sete dicas são as principais que acontecem muito na hora de você baixar o programa e fazer sua declaração do imposto de renda se você achou esse conteúdo útil bacana volta a falar da trabalho para fazer é a verdade não minto a gente tem que entender a gente tem que estudar a gente tem que perguntar porque a gente também não sabe tudo a gente tem que gravar o vídeo tem uma produção tem um editor que faz uma edição legal porque eu não curto ver edição tosca acho que você também não gosta então a única coisa que a gente pede que você se inscreva no canal de seu like comenta com a fabrizão não entendi fabrizio estou com uma dúvida que não tem erro a gente vai falar ou eu respondo o nosso filhotinho de leão que a gente tem fechado ou no instagram 1 bilhão educação financeira facebook 1 bilhão educação financeira ou nosso site 1 bilhão.com.br bom deixa eu ir aqui porque está na hora do leãozinho comer fui tchau